A Polícia Rodoviária Federal dará início à Operação Carnaval. O Albert Silva tem as informações pra gente. Oi, Albert, bom dia. Oi, Ana, bom dia pra você, bom dia pra toda a nossa audiência, viu? Nós estamos aqui na BR, aqui em Traslagoas, muito movimentado aqui no nosso município, mas, pois é, a Polícia Rodoviária Federal vai iniciar amanhã essa operação, a Operação Carnaval 2023 nas rodovias federais do estado aqui do nosso Mato Grosso do Sul e segue, ô Ana, essa operação aí até na quarta-feira, viu? A gente, nesse momento, a gente acompanha aqui o movimento aqui nas nossas rodovias e dentre os focos de fiscalização das equipes da PRF estão a alcoolemia ao volante, as ultrapassagens indevidas, o não uso do dispositivo de segurança, que é o cinto de segurança, o transporte de crianças em dispositivo próprio. Em resumo, né, busca coibir aí as infrações mais comuns, potencialmente perigosas pra segurança aí do trânsito, viu? No Mato Grosso do Sul, são 500 policiais rodoviários federais, distribuídos em nove delegacias e 23 unidades operacionais da PRF. Vão reforçar a fiscalização nos 4.078 quilômetros de rodovias federais, divididas num total de 10 BRs, principalmente nos locais e horários onde os índices de criminalidade de acidentabilidade têm mais incidência, viu? Agora vamos correr aqui pra uns números aqui, só pra gente ter uma ideia, Ana. Porque em 2022, durante a Operação Carnaval, foram registrados 21 acidentes, sendo oito considerados graves, viu? Ao todo, 21 pessoas ficaram feridas e três mortes foram registradas, né? Foram registrados 3.117 autos de inflações gerais de alcoolemia. A Polícia Rodoviária Federal realizou 5.752 testes com bafômetro, etilômetro nas rodovias federais aqui do nosso estado, né? 115 motoristas foram flagrados, mobilizações com etilômetro e 20 condutores foram presos, viu? Agora, Ana, o balanço, né, dessa operação aí pra esse ano de 2023 vai sair na quarta-feira, aí na quinta-feira a gente já vai ter aí todos esses números sobre o que aconteceu nessa Operação Carnaval da Polícia Rodoviária Federal aqui no nosso estado do Mato Grosso do Sul. Eu volto com você, Ana.